Olá pessoal, tudo bem? Vocês, mais uma vez, professor Igor David, sou professor de matemática aqui do Colégio Santa Rita, desta vez me dirigindo mais uma vez a turma do oitavo ano, aula de matemática, certo? A aula de número 7, exclusiva somente com resoluções de questões. Vamos lá? Estamos aqui, pessoal, com algumas atividades complementares. Nós iremos agora consolidar ainda mais a base que você construiu estudando a radiciação e, por que não dizer, a unidade inteira desde a parte de potência, ok? Então vamos lá, nestas próximas aulas, na verdade, nesta e na próxima, nestas duas aulas, nós estaremos exclusivamente, ó, somente resolvendo questões que foram exclusivamente bem selecionadas para consolidar e firmar esta base que nós estamos construindo. Vamos lá? Nós iremos começar com a questão de número 5. Fica lá na seção do SFB Plus, página de número 469. Vem comigo. A questão 5, contextualizada, vem dizendo o seguinte. Um objeto solto de uma determinada altura, ele leva certo tempo para atingir o solo. Eu procurei aqui desenvolver, porque essa figura não está no livro, mas eu coloquei aqui como se fosse uma determinada altura, imagine como se fosse um prédio. Tem uma pessoa aqui segurando um objeto, ok? Esse objeto vai ser solto e vai aqui chegar até no solo. Vamos continuar. Esse tempo é dado pela relação... Qual é o tempo? O tempo que o objeto demora para atingir o solo. O tempo é dado pela relação T igual a raiz de H sobre 4,9, ok? Nessa relação, T representa o tempo em segundos e H a altura em metro, ok? Quanto tempo o objeto leva para atingir o solo caindo de uma altura de 44,1 metros? Opa, nós temos a expressão que representa, ó, tem um tempo, tem a altura, essa altura, a altura, né, do edifício, do local, é 44,1 metros. Como ele quer saber o tempo, é muito fácil. Eu já tenho um H que é a altura. Se eu substituir, nada mais é do que resolver esse radical, concorda? Esse radical que vai ter H sobre 49, como o valor inserido dentro, na verdade é o radicano. Como o índice não está aparecendo, nós estudamos, fica subentendido que o índice vai ser 2. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Eu tenho o tempo... Que é T, isso vai ser igual, ó, a raiz de quem? De H. Quem é H, pessoal? 44,1 sobre 4,9. Você poderia, poderia, procurar tirar a raiz logo direto de 44,1 e logo depois tirar a raiz de 4,9 e no final dividir. Ou, poderia dividir os dois logo, né, 44,1 dividido por 4,9 e no final procurar calcular o valor dessa raiz. Ou, o terceiro caso, que é o que eu escolho para fazer com vocês, é antes disso, eliminar essa vírgulazinha aqui. Por quê? Porque quando eu entendo que se eu andar uma casazinha para a direita, porém as vírgulas precisam andar a mesma quantidade de casa, eu também andarei uma vírgulazinha para a direita no outro número. Então, como já foi suficiente para a vírgula ficar na frente, e quando ela está na frente, né, ela não precisa estar visível, assumiu. Isto é, eu posso escrever 44,1 como 441. Eu posso escrever 4,9 como 49. Então, andei a mesma quantidade de casa no numerador e também no denominador. Então, a vírgula sumiu, pessoal. Eu posso agora, tá, ó, pegando esse valor de T e escrevendo ele como 441 sobre 49, tá ok? Da mesma forma que eu havia mencionado. Nós, se quisermos, como é possível dividir isso direto, pode fazer. 441 dividido por 49 dá quanto? Porém, o método que eu escolho agora é outro. Como nós iremos fazer? Nós iremos calcular a raiz daqui e também a raiz do valor que está no denominador. Logo, nós temos a seguinte expressão. Venha comigo. Eu posso estar conservando o T e resolvendo separadamente. Para quem lembra, isso é uma propriedade que nós estudamos. Quando o radicão é uma fração, eu posso separar ele, né, uma divisão entre dois radicais. Concorda? Então, eu posso fazer o seguinte. A raiz de 441, se você fizer, você vai encontrar 21. Por que é 21? Porque o índice é 2. E 21 elevado a 2 é 441. A raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque o índice é 2. E 7 elevado a 2 é 49. Faça essa conta rapidinho. Nós estudamos o que você pode fazer através da decomposição de fatores primos, ok? Então, se você já está esperto o suficiente, apto já, né, faça direto como estou fazendo. Mas confirme se a sua resposta está correta. Agora, ó, como eu calculei a raiz, sumiu. No final, só permanece essa razão em que você sabe responder. 21 dividido para 7 é 3. Como no contexto está dizendo que o tempo se encontra em segundo, logo, a gente coloca aqui, ó, só para representar, né, a grandezazinha. Então, T, o tempo, vai ser de 3 segundos. Isto é, se você solta um objeto de uma altura de 44,1 metro, ele vai demorar 3 segundos para poder atingir o solo. Se você analisar as alternativas, aonde está 3 é a alternativa C, ok? Ficamos por aqui na questão de número 5. Estamos agora, pessoal, diante da nossa primeira questão extra. extrair isso mesmo. Vamos surgir um pouquinho agora do seu livro, as questões que ficou da página 469. Você pode estar procurando fazer, algo para praticar. Mas agora nós estamos diante, ó, de uma questão que apareceu no Instituto Federal de Santa Catarina. Para mostrar que o nosso conhecimento já é suficiente para nós conseguirmos realizar, resolver questões de vestibulares. Vamos lá? Nesta questão, nós temos uma expressão A, ok? Que está 0,001 dividido por 1.000 mais 8 elevado a 2 terços mais a raiz de 25. Nós temos algumas alternativas. Vamos supor que você está diante de uma questão desse tipo. Vai responder que alternativa será que vai dar. Vamos lá? Primeira observação. Como a expressão, ela vem, né, neste formato, aonde a divisão não é aquela barrazinha na horizontal que você está acostumado, quando ela está neste modelo, você precisa entender o quê? Que, quando não há um parêntese, significa que o denominador é o número imediatamente após a barra. Isto é, se eu representar em forma da barra, vai ficar 0,001 sobre 1.000 e só, ok? Agora, se tivesse um parêntesezinho, significa que tudo que está dentro do parêntese é o denominador, ok? Mas, neste caso, não tem. Vamos lá? Como é que fica? A expressão A vai ser igual a 0,001 sobre 1.000, ok? Por quê? Porque não tem um parêntese. Se tivesse, tudo isso seria o denominador, ok? Então, este valor somado está mais na frente, mas, aí você estudou. Você não consegue resolver, até agora, uma potência quando o expoente é fracionário de uma forma direta. Então, você estudou na aula anterior que a gente transforma este expoente fracionário, ok, dentro em uma radiciação, ou vice-versa. Como? A base vai ser o quê, pessoal? Vai ser o radicano aqui, ó, a base do radicano, ok? O valor que você tem no numerador vai ficar aqui dentro, ó, vai ser o expoente, né, da base do radicano. E o denominador vai ser o índice, ok? Aí, tu pensa, o retorno à propriedade, você pensa na ida para confirmar se está certo ou não. Então, você estudou que quando você tem a raiz, né, o radicano, o índice e o expoente dentro do radicano, o expoente que fica dentro, ele vira o numerador e o índice vira o denominador. Foi isso? Então, eu, na verdade, o que nós fizemos foi regredir na propriedade. Mas, na frente, é fácil, por quê? Porque você já está apto a resolver a raiz quadrada de 25. Isso vai dar 5, ok? Vamos lá, pessoal. E isso vai ser igual, dividido algo por mil, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Ou você entender que a quantidade de zero é a quantidade de vezes que a sua vírgula vai retornar, concorda? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Parou. Pegou quantas caras em branco? 1, 2, 3. Logo, é só preencher com zero, não é verdade? Então, vai ficar 0,00. Conserva os demais. 1, 2, 3, 0 e o 1. Isso tudo mais 8 ao quadrado é 64. A raiz cúbica de 64 é 4. É o número que elevado ao índice, que é 3, 4 elevado a 3 é 64. Mais 5, ok? Então, rapidinho, quando você sabe que 4 mais 5 é 9, quando você vai somar isso aqui, é a parte inteira. Então, tu soma a parte inteira com a parte inteira. 9 mais 0, 9. E conserva o restante. 1, quantos zeros nós temos? 5. 3, 4, 5, 1. E essa é a nossa resposta para esta expressão, percebe? Então, você identificou e marcaria a alternativa E. Veja que o seu conhecimento te dá esta segurança, pessoal, ok? Então, ficamos por aqui na primeira questão extra colocada aqui para vocês. Estamos agora, pessoal, com a segunda questão extra colocada aqui para a gente, desta vez. Uma questão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vamos lá? Temos algumas alternativas, você está diante de uma expressão desse tipo. Imagine que poderia estar, caso já ocorresse nossa avaliação. Era uma questão, sim, que nós colocaríamos na nossa pequena avaliação. Nós temos que observar o quê para poder entender esta resolução? Venha comigo, procure algo em comum. Você olha para o índice e percebe que os índices são diferentes, né? Somente esse com esse tem ali índice 4. Porém, você observou que dentro do radicando, dentro do radicando é o mesmo valor, isto é, é 5. Quando você, pessoal, trabalha com produto de radicais, aonde o radicando é o mesmo, você já pensa em uma propriedade só. É a que você estudou, de transformar a sua raiz em potência, isto é, tirar o radical e escrever a sua raiz em forma de potência. Por quê? Porque a base do radicando, por que eu digo base? Porque quando não aparece o número, a gente supõe que o expoente aqui é 1, concorda? Quando você transforma qualquer radical em potência, a base é a mesma que estava no radicando. Então, se tu imagina em potência, é 5, a base vai ser 5 da potência. É 5, a base vai ser 5 da potência. Em todos, a base será 5. Aí tu pensa, produto, você consegue, através de outra propriedade, desta vez do produto, reduzir em um só, que é o produto de potência de mesma base. E você consegue o quê? Somar os expoentes, não é verdade? Então, nós podemos já pensar em transformar todos estes radicais em potência. Vamos lá, como é que fica a raiz quarta de 5 elevado a 1? Fica 5, a base do radicando conserva, o expoente dele vai lá para o numerador, e o índice vem para o denominador, não é assim? Então, é bem rápido fazer em todos. Vezes 5, 1, sobre. Não aparece, é porque é 2 vezes 5, 1, sobre o índice, vezes 5, 1, sobre o índice. Ok? Agora, você vai ter só potência de mesma base. É possível conservar e somar os expoentes. Vamos lá? Quando nós pensamos nisso, 5 elevado. Eu vou ter aqui, 1 quarto, mais 1, sobre 2, mais 1 quarto, mais 1, sobre 3. Ok? Aí, normal, gente, soma de fração, com denominadores diferentes. Você tira o MMC, faça a continha normal. Isso aqui, o MMC entre 4, 2, 4 e 3 é 12. Quando você pegar 12 dividido para 4, 3, 3. 12 dividido para 2, 6. 12 dividido para 4, 3. 12 dividido para 3, 4. Multiplicando, vai continuar o mesmo número. No final, você vai encontrar isso aqui, 16. E é possível, quando for, o teu expoente fracionário, se você precisar e achar por bem, simplificar, dá certo. Isto é, quando eu penso que é possível dividir ou simplificar essa fração dividindo por 4, eu posso fazer isso. Olha só, fica 5, 16 dividido para 4, 4. 12 dividido para 4, 3. Aí, tu olha, ah, professor, não tem alternativa. Não tem problema. Converta agora, novamente, a tua potência para a sua raiz. Isto é, eu posso reverter o processo. O radicano é a base. Concorda? O expoente é o numerador. O denominador é o índice. Agora, você identifica que tem alternativa e vai ser a alternativa de letra B. É a raiz cúbica de 5 elevada a 4, o valor equivalente ao produto de todos estes 4 radicais, ok? Então, essa foi a nossa segunda questão extra na aula de hoje. Estamos agora, pessoal, diante da terceira questão extra, ok? Você encontra aqui a questão do PHD. O que significa isso, professor Igor David? Isso é isso mesmo. A questão que eu desenvolvi agora é exclusiva para estar compartilhando com vocês. Mas, queridos, vamos lá. Nós temos aqui uma expressão que a 8 elevada a 1 sobre 2 elevada a 4, que, por sua vez, está também elevado a 1 sobre 6. Mais 16 elevado a 1, 4, menos 27 elevado a 1 terço. Primeiro que a única observação está aqui. Porque há uma consequência, ou, na verdade, uma sequência de expoentes onde você identifica o que será a potência de potência. Mas estamos acostumados a ter somente dois expoentes. Agora, temos três. Porém, a propriedade é generalizada a partir daqui. Porque, independente de quantas vezes eu coloque chave, parênteses e colchete, se tiver potência com expoente, 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 potência de potência, então a regrinha da potência garante. E você pode conservar a base e multiplicar os expoentes entre si, não é verdade? Então, vamos fazer aqui. Esse 8 pode ser conservado. Quando eu multiplicar esses três números entre si, vamos fazer aqui separadinho, ok? Só para termos de organização. 1 sobre 2 vezes 4 vezes 1 sobre 6. Aqui você encontra 4 sobre 12. que simplificando por 4 ainda fica 1 terço, concorda? Então, todos esses três expoentes eu vou substituir por 1 terço, ok? Agora nós temos aqui, ó, mais 16 sobre 1 quarto menos 27 sobre 1 terço, ok? Agora, não tem como somar, subtrair potências de bases diferentes, expoentes diferentes. Está tudo diferente. O que eu vou fazer? Converter tudo para raiz, ok? Se eu transformar tudo isso em radical, pode ser um caminho traçado. Vamos ver? A raiz conservando a base sempre, né? Se a base da potência é 8, vai ser a base do radicano. O numerador é 1, não precisa colocar. O denominador sempre é o índice. Mais, ó, mais uma vez, conservando aqui a base, é 1, não precisa colocar o expoente. O 4 sempre é o índice. Isso, menos a raiz, ó, quem é a base? 27. Quem é o numerador é 1? Não coloque. 3 vai ser o índice. E agora nós já estamos aptos a resolver estas raízes, ok? Vamos lá, quem é a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 é 8. Mais a raiz quarta de 16 também é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é 16. Menos, ó, conservando. A raiz cúbica de 27, pessoal, é 3, porque 3 ao cubo é 27. Resultou aqui numa somatória bem simples, vamos lá. 2 mais 2, 4, menos 3, 1. Logo, essa é a resposta da nossa terceira questão extra. E agora ficamos por aqui. É isso aí, pessoal. Estamos agora chegando ao término de mais uma aula. Foi bom estar aqui com vocês, participando desta atividade complementar. Convido aí, dê uma olhada nas outras questões, né? Já foi mencionado. Na parte do SFB Plus, tem algumas questões ali que, para consolidar todas as definições, tudo aquilo que nós estamos estudando, é de suma importância, tá ok? Então, estude. Porque na próxima aula vamos estar aqui com questões ainda em níveis melhores para ver e ficar bem firmado acerca do conteúdo de radiciação, ok? Então, até a próxima. Aguardo vocês. Grande abraço.